Oi pessoal, eu sou o Miguel Chain e esse é mais um vídeo... Oi pessoal, eu sou o Miguel Chain e esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo e eu vou falar hoje de um novo fenômeno do Classic Physique, da categoria que mais cresce dentro do Bodybuilding. Apareceu mais um nome, apareceu mais um cara, Wesley Vissers. Acabou de ganhar o Chicago Pro, se classificou para o Misteriolimpia e muitos o tem como um dos favoritos ao título. Será que já é hora do Wesley brigar pela Olimpia? Vamos ver algumas fotos dele, analisar o físico dele aqui no Instagram, vamos lá. Wesley errado. Pronto, agora sim. Eu vou começar com essa foto aqui, que é uma foto de Maio que ele postou, que mostra o poder do físico desse menino, ele tem um aspecto, um visual muito bonito, com panturrilhas poderosas, as coxas não são tão grandes quanto as do Regan Grimes, por exemplo, mas tendem a ter uma proporção que segue o que teoricamente pede a categoria, mas ainda assim são coxas volumosas, quadríceps bem desenhados, bem separados, ele consegue fazer um vácuo de uma maneira muito boa, tem a parte superior também muito estética. Uma outra coisa que eu acho muito interessante no físico do Wesley é o seguinte, deixa eu achar a foto que eu quero aqui para vocês, uma foto da academia, essa foto aqui. Realmente, a gente vem discutindo muito, eu fiz até um vídeo, um dos vídeos passados, se a Classic Physique vai ser arruinada pelo Regan Grimes. Na verdade, o que eu jogo no vídeo, o que eu acredito ser, é o seguinte, a Classic Physique, apesar de pedir conceitos clássicos, pose clássica, e dizer que quer remeter os culturistas ao culturismo clássico, aos tempos áureos e tudo mais, é uma categoria que é ser ditada pelo material que ela tem. Assim como toda categoria, todo show de bodybuilding, o padrão é ditado pelo material que tem naquele show. Então, num show de bodybuilding open, por exemplo, se a gente tem cinco caras que não estão totalmente secos, que estão desproporcionais e tudo, os árbitros vão ter que premiar aquele que mais se adequa às características da categoria do padrão de julgamento. Não quer dizer que aquele físico, necessariamente, vai representar a ideia da categoria. Pode acontecer a mesma coisa com o Regan chegando na Classic Physique. Aí teve um outro cara que questionou, ah, mas se eles queriam só bodybuilders menores com limite de peso, que é o que eu acho, que é o que eu imagino, que era a ideia inicial da federação, criar uma classe de bodybuilders menores, para que se tenha um apelo estético maior com limite de peso. E aí um rapaz falou assim, eu não lembro o nome, desculpa. Ah, mas se fosse para ter uma classe com limite de peso simplesmente, sem ser clássico, eles não iam colocar o nome de bodybuilder em clássico. Eles colocaram o nome de clássico, na minha opinião, justamente para dar mais glamour para a categoria. Ninguém quer ser um mini bodybuilder, ninguém quer ser o bodybuilder de brinquedo, o bodybuilder menor, ninguém quer ser chamado assim. Então, se fosse uma categoria com algum nome parecido com esse, ou um nome que levasse, que desse a entender que era uma divisão de bodybuilder menor, ninguém iria competir nela. Então puseram o Classic Physique para dar um pouco de glamour. Mas a ideia inicial é remeter aos tempos áureos do bodybuilding, aos tempos clássicos. E essa foto aqui me remete muito. Essa foto aqui, para quem é mais das antigas, para quem tem mais de 30 anos aí, 35 anos, é uma foto que se assemelha muito ao padrão de fotos e de físicos que a gente via nas revistas flex dos anos 90, dos anos 80, nas muscle and fitness, nessa mesma época. É um físico grande, volumoso, separado, mas o grande lance do Classic Physique é que para alcançar um físico desse, não é necessário tomar caminhões de hormônios, caminhões de esteroides. Um cara com uma boa genética, sem preguiça de trabalhar duro, com vontade de treinar e dar o máximo no treino, realmente vontade de treinar, realmente tesão e desejo e vontade de fazer dieta, de sofrer, de passar fome, de comer o frango. Uma vez, falando em sofrer e passar fome, tem uma história interessante aqui, contando rapidinho. Vocês não vão se lembrar, muita gente daqui, talvez alguns se lembrem, do Tommy Torvildsen, o norueguês, que era chamado de glutzila, nos anos 90, que ele tinha os glúteos grandes, bem fibrados e bem cortados. Teve uma história que ele contou que ele chorava de fome. Chegava a noite, ele comia o frango dele, que era o que ele tinha que comer, e horas depois ele não conseguia dormir de fome e não podia comer. Ele ficava desesperado e ele chorava de fome até amanhecer o dia, até ele dormir, até chegar a hora dele poder comer de novo. E é esse o tipo de drive, esse tipo de motivação, de vontade, que tem que ter um fisiculturista, de conseguir sofrer, de abraçar a dor de uma dieta, de um treino, e não viver a base de remédio pra tudo, remédio pra tirar fome, pra fazer não sei o que lá, pra fazer não sei o que lá. Então, um cara que tenha realmente vontade, que tenha realmente o amor no coração pro bodybuilding, que queira passar pelo processo, que tenha essa alma de verdadeiro guerreiro, vai conseguir alcançar um físico desse com pouquíssima droga. Pouca droga, muito trabalho. É impossível, eu não vou discutir que não dá pra chegar sem tomar nada, eu acho difícil, mas é muito possível chegar em físicos parecidos com esse, usando-se muito pouca coisa. E uma das provas, que é muito legal, eu vou mostrar numa outra foto. Não prova, é um fato interessante que dá pra gente perceber. Veja nessa foto como o deltóide dele é fibrado, todo fibrado é separado, ó. Corte, 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 corte. A gente vê as estriações no deltóide. Essa foto mostra isso, tem uma outra foto que mostra isso. Essa aqui também, vejam só as estriações aqui, todas descendo. Não existe um calombo, não existe um deltóide medial saltando descompensado em relação aos outros. Caramba, cadê aquela foto? Essa aqui pode ser usada também um pouco como exemplo. Vejam, as estriações, as divisões musculares, a gente percebe que não tem óleo nesse ombro. Não tem injeção nesse ombro, nem um pouco. Como as doses são relativamente pequenas, o cara pode aplicar menos coisa, pode aplicar no glúteo, enfim. Não vai estragar nem deteriorar o físico dele. E quando a gente fala em óleo, muita gente fala, ó, o cara tá com o ombro cheio de óleo, com o braço cheio de óleo. Nem sempre, necessariamente, o cara tá colocando só óleo ali dentro. Ele tá colocando um esteróide à base de óleo. Então, às vezes, o cara toma muitos ml por dia, várias picadas por dia, ele tem que encontrar lugares pra alocar todo esse esteróide, todo esse óleo. Acaba sendo um volume muito grande de injeção que acaba deformando também. Então, não necessariamente o cara coloca o óleo em si só pra preencher. Ele usa uma coisa junto com a outra. Tem uma outra história também muito legal de um powerlifter, um supineiro, que chamava... Foi um dos primeiros caras a fazer supino com, sei lá, com 500 quilos ou mil libras, alguma coisa assim. Bom, enfim. Esse cara, ele tinha que, pra chegar nos 500 quilos, tomar uma dose tão alta, segundo ele, que ele comprava o pó, a matéria-prima bruta, e cozinhava em casa mesmo, colocando muitos miligramas por ml dentro de cada bujãozinho, pra que ele tivesse que tomar só de uma vez tudo, tomar menos volume de coisa pra suportar a terapia que ele fazia. Então, enfim, é um cara com físico fantástico, muito estético, muito proporcional, muito harmonioso, que pode representar aí, junto com o Bonstead, a alma e a essência do bodybuilding clássico. Vejam só, né? Físico muito legal, muito aspecto, muito sólido. Mas eu não sei se ele ainda tem o volume, qualidade e polidez no físico dele pra encarar caras como o Brion, como o Arash, como o Bonstead. A gente só vai saber isso no Mister Olympia. É uma aposta pro top 6, provavelmente. Pode ser que ele caia no top 6. Seria muito legal ver um cara desse, um físico desse, levando também a Classic Physique pra um bom caminho, mas só vamos saber por lá. O que você acha do Wesley Vissers? É uma promessa realmente? Já é uma realidade? Quero ouvir a opinião de vocês aqui, nos comentários. Eu sou Miguel Chaimba, ficando por aqui e até a próxima.